Câmara é notícia. Bom dia, hoje é segunda-feira, 20 de janeiro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Plenário deve continuar votando medidas de enfrentamento das consequências de enchentes no sul. A Câmara recebe representantes de catadores e do poder público em um debate sobre o reaproveitamento de resíduos. Sancionada a lei que prevê prioridade para a execução de emendas orçamentárias para o Rio Grande do Sul. Medidas de enfrentamento das consequências de enchentes no sul devem continuar em destaque na pauta da Câmara. O repórter Santiago Delap fala sobre esse e outros temas que podem entrar em discussão no plenário. Com a perspectiva de que os trabalhos de reconstrução no Rio Grande do Sul se estendam por longos meses, é provável que a Câmara continue aprovando propostas de enfrentamento à crise no Estado, provocada pelas chuvas e enchentes que ainda castigam muitas cidades e a capital, Porto Alegre. Dois projetos tiveram a urgência aprovada na semana passada e devem entrar na pauta de votações a qualquer momento. O que suspende a obrigatoriedade de manutenção das metas assumidas por prestadores de serviço de saúde junto ao SUS no Rio Grande do Sul e o que aumenta em um terço a pena para os crimes de furto, roubo, corrupção ativa e passiva cometidos na vigência de Estado de calamidade pública de coautoria do deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará. Apresentamos esse projeto número 1597 de 2024 justamente para o aumento de penas em casos de calamidade pública, como é que está acontecendo no Rio Grande do Sul e como ocorre em outros municípios e estados da federação. E é justamente para proibir, para acabar, que isso realmente é inadmissível em plena calamidade pública, onde as pessoas já estão sendo prejudicadas e fica acontecendo roubo, furtos, saques e também abrangendo a corrupção ativa e passiva. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a urgência do projeto de lei. Na hora dramática, a sensibilidade tem que ser aguçada também. E quem pratica crimes sobre população flagelada tem sim que ter a sua pena agravada, na esperança de que essas pessoas se humanizem minimamente. A gente não acredita que o sistema penitenciário e a cadeia vai corrigir as pessoas plenamente, mas é o que podemos fazer nesse momento aqui, é algo emergencial. Portanto, nós somos a favor dessa urgência. Matérias sem relação com a catástrofe no Sul também tiveram a urgência aprovada e podem ir a voto. Entre elas, o projeto que estabelece políticas públicas de promoção de saúde mental voltadas a profissionais de saúde e o que concede automaticamente o benefício do BPC a mulheres resgatadas de situações de trabalho escravo ou análogo à escravidão até que elas alcancem o direito à aposentadoria, como explicou o deputado Reimon, do PT do Rio de Janeiro. Muitas vezes, uma menina, uma jovenzinha é escravizada numa casa de família, depois é resgatada aos 40 anos, 45 anos, e ela só vai ter um benefício do Estado quando ela tiver 62 anos que se aposentar. Esse projeto prevê um recurso para que essas mulheres tenham, durante esse período entre o resgate do trabalho escravo e a sua aposentadoria, um benefício de prestação continuada para sustento de suas vidas. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, discordou da urgência da matéria, pois avalia que ela deveria ter passado antes pela análise das comissões. Essa matéria, ela é importante, mas é uma matéria que deveria tramitar nas comissões, por se tratar de emenda de projeto que aumenta a despesa pública. Então, o MDB vai aprovar a urgência, porque estou vendo que todos são a favor, mas não vai se comprometer com o mérito, porque, sem dúvida nenhuma, como o próprio governo federal vai se posicionar contra, por não ter aí o impacto orçamentário. E nossa legislação atual diz que tem que ter um impacto orçamentário. O plenário pode votar ainda dois projetos de autoria da deputada Amália Barros, do PL do Mato Grosso, que faleceu na semana passada. Eles tratam da inclusão do atendimento humanizado à pessoa com deficiência em curso de formação de profissionais de segurança pública e defesa civil, e do detalhamento de cadastro de pessoas com deficiência nos sistemas nacionais de informação em saúde. Essas e outras votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delato. Sancionada a lei que prevê prioridade para a execução de emendas orçamentárias para o Rio Grande do Sul. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes. Foi sancionada a lei que determina prioridade, em 2024, para a execução de emendas parlamentares ao orçamento federal para municípios em situação de calamidade ou de emergência em saúde pública reconhecida pelo Executivo. Este é o caso das cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A nova lei altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que define as regras de elaboração e execução do orçamento deste ano. A prioridade será dada para as emendas individuais do tipo transferência especial. São recursos repassados diretamente para as prefeituras, sem a necessidade de convênios e projetos. Essas emendas somam R$ 8 bilhões no orçamento de 2024. Na sessão do Congresso, que aprovou a medida, o deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, disse que as ações parlamentares devem ser rápidas. É nosso dever aqui aprovar sempre, como a Câmara e o Senado já fizeram em parte, todas, absolutamente todas as medidas, de maneira suprapartidária, para o socorro a tantos e tantas flageladas, em memória dos mais de 100 mortos, dos desalojados e desabrigados aos milhares. A lei sancionada também estabelece que o Executivo vai apoiar o fortalecimento das ações de saúde mental voltadas ao atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista, inclusive estruturação e custeio de equipamentos de saúde pública, que atendam a essa finalidade. Outra mudança é a que prevê a inclusão de recursos destinados ao Programa de Aceleração do Crescimento na lista das despesas que podem ser bloqueadas para o cumprimento das metas fiscais do ano. Esses bloqueios são decididos a cada dois meses após uma avaliação das receitas e despesas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato. Próximo ao Dia Internacional da Reciclagem, Câmara recebe representantes de catadores e do poder público em um debate sobre o reaproveitamento de resíduos. O repórter Luiz Cláudio Canuto mostra quais reivindicações foram feitas durante a sessão solene. 17 de maio é Dia Internacional da Reciclagem. A data foi instituída pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência, e busca estimular a reflexão sobre a importância de fazer o descarte correto dos itens consumidos. A Câmara realizou sessão solene para lembrar a data. A reciclagem permite que os materiais sejam reprocessados e reintroduzidos na cadeia produtiva, o que reduz a utilização de matéria-prima e também ajuda a diminuir o desperdício e a poluição. O reaproveitamento de resíduos traz economia, cria empregos e transforma mercados. Segundo a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, é essencial destacar a categoria de catadores autônomos ou vinculados a cooperativas. De todos os resíduos coletados hoje no Brasil, mais de 90% passam por cooperativas. Flávia Moraes é coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Mulher Catadora. E através da frente nós vamos estar justamente fazendo articulação, fazendo os movimentos que precisamos fazer para que nós possamos tornar essa política pública forte em todos os municípios brasileiros, com dignidade para as mulheres que trabalham como catadoras. As mulheres representam mais de 70% da força de trabalho nas cooperativas e organizações ligadas à reciclagem, como a catadora de Goiás, Dulce Vale, que cobrou educação ambiental. Às vezes poderia avançar muito no meio da reciclagem, mas não avança porque não se investe hoje na educação ambiental. Às vezes as pessoas não sabem como fazer essa reciclagem, o que é reciclável. Então tem essa lacuna isso aí. Então a gente não pode chegar somente e cobrar, cobrar. E a gente primeiro também tem que ensinar os cidadãos, a população a fazer isso aí, a saber primeiro o que é reciclagem. Ela lembrou a tragédia no Rio Grande do Sul, em que a presença de lixo ajudou a aumentar as cheias. Defendeu a chamada economia circular, que associa desenvolvimento econômico a um melhor uso de recursos naturais, o menor consumo e o reuso de materiais. O secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo Hollenberg, pediu à Câmara para aprovar a Política Nacional de Economia Circular, que já passou pelo Senado. Tudo isso são instrumentos importantes para que a gente dê robustez a uma política e retire da invisibilidade essas mulheres catadoras, esses homens catadores, que prestam um serviço ambiental essencial para a qualidade de vida, para a qualidade do meio ambiente. A coordenadora de logística reversa do Ministério do Meio Ambiente, Sabrina Santos Lima, lembrou que no início do atual governo, foi recriado o Comitê Interministerial de Inclusão Socioprodutiva dos Catadores. Revisamos o decreto de crédito de logística reversa, a pedido de vocês, incluindo também que se mantivesse os investimentos de infraestrutura, de assessoria técnica, além de simplesmente o pagamento das notas fiscais nas cooperativas e priorizamos, colocamos no decreto que tem que ser esgotada as notas fiscais das cooperativas antes da compra dos intermediários. O Certificado de Crédito de Reciclagem, instituído por decreto em fevereiro do ano passado, é um sistema pelo qual cooperativas e catadores de recicláveis comprovam a destinação correta dos resíduos com nota fiscal da venda do material coletado. O Ministério do Meio Ambiente está trabalhando para regulamentar a Lei de Incentivo à Reciclagem, que vai permitir a dedução no imposto de renda em projetos de reciclagem e também para incentivar a contratação de cooperativas de coleta seletiva pelos municípios. O gerente de mobilização para emprego e renda do governo de Goiás, Rafael Sofa, defende que os municípios remunerem os catadores também pelo seu trabalho de triagem e defendeu o fim da tributação em cascata ao longo da cadeia da reciclagem. Outras reivindicações foram feitas pelo presidente da ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, Marçal Cavalcante. Esse país tem 3.275 lixões a céu aberto e as pessoas vivendo sem condições humanas para que possa tirar o seu sustento e prestar o seu serviço de agente ambiental. Precisamos fazer esse tripé para que o empresariado, o poder público e os catadores possam ser remunerados dignamente. O Brasil ocupa a quarta posição entre os maiores produtores de resíduos plásticos do mundo. Perde apenas para os Estados Unidos, a China e a Índia. Cada brasileiro gera cerca de um quilo de lixo plástico por semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Sancionada a lei que recria o seguro obrigatório para automóveis. Reportagem de Maria Neves. Entra em vigor a lei que recria o seguro obrigatório para veículos terrestres. Com a sanção presidencial, os proprietários de automóveis vão voltar a pagar o seguro que foi extinto em 2020, quando o consórcio de seguradoras que administrava os recursos do antigo DPVAT foi desfeito. Agora chamado de seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidente de trânsito, SPVAT, o novo seguro obrigatório será administrado pela Caixa Econômica Federal. O banco já operava o seguro de forma emergencial desde a dissolução do consórcio de seguradoras que administrava o DPVAT. O valor a ser pago pelos motoristas ainda será definido na regulamentação da lei. No projeto, o governo estimou que deverá ficar entre R$ 50 e R$ 60. O seguro obrigatório cobrirá indenizações por morte ou invalidez permanente e também o reembolso de despesas médicas, serviços funerários e reabilitação de vítimas de acidentes de trânsito. No entanto, não tem direito ao seguro os acidentados atendidos no Sistema Único de Saúde nem pessoas que contem com seguro privado ou tenham planos de saúde. Na opinião do deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, o seguro é importante principalmente para a população mais pobre. O SPVAT desempenha um papel importante, especialmente para as classes mais vulneráveis da população, que muitas vezes não tem condições de arcar com os custos do tratamento médico ou sustento da família em cargo de perda da incapacidade de um provedor. Ainda conforme a nova lei, o seguro será pago mesmo que os veículos envolvidos no acidente não sejam identificados. A vítima também terá direito a receber os recursos se o motorista não tiver pagado o seguro. Da mesma forma que ocorria com o DPVAT, quem não pagar o seguro obrigatório ficará impedido de renovar o licenciamento anual, transferir ou dar baixa do veículo no DETRAN. O texto aprovado pelo Congresso também estabelecia que não pagar o seguro seria considerado falta grave, o que sujeitaria o infrator ao pagamento de multa no valor de R$ 195,23. Esse trecho, no entanto, foi vetado pelo presidente da República. O valor a ser pago às vítimas de acidente de trânsito será definido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Até novembro do ano passado, o último mês em que o DPVAT foi pago pela Caixa, o pagamento em caso de morte ou invalidez permanente chegava, no máximo, a R$ 13.500. Para tratamento de saúde e reabilitação, o limite era de R$ 2.700. A vítima de acidente terá três anos para pedir o seguro. A partir do momento em que o interessado comprovar que tem direito, a Caixa terá 30 dias para realizar o pagamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Lei dos Medicamentos Genéricos completou 25 anos em 2024. A repórter Paula Moraes conta como foi a análise da proposta no Congresso antes da legislação. Neste ano, a Lei dos Medicamentos Genéricos completou 25 anos. Desde a legislação de 1999 até hoje, o comércio desse tipo de remédio vem crescendo. Nos últimos cinco anos, o aumento nas vendas foi em média de 5% ao ano. E em 2023, foram 2 bilhões desses medicamentos vendidos no país, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares. Carlos Magno, conselheiro do Conselho Federal de Medicina, ressalta a relevância da Lei dos Genéricos. Segundo ele, foi um marco na história da saúde no Brasil. A importância deste país foi a disponibilidade dessa medicação. São medicações básicas para grande parte da população brasileira. Nós sabemos que os custos das medicações tradicionais têm um custo elevado. A população brasileira não tem uma disponibilidade financeira para manter o uso constante dessas medicações. E essas medicações, hoje nas farmácias populares, fazem parte da manutenção básica da saúde do Brasil. A deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, já era parlamentar durante a votação da proposta, que depois virou lei. Ela relembra o momento, mas diz que ainda é preciso fazer mais. Eu me lembro que nós trabalhamos por essa votação, o ministro da época era o ministro do Serra, que fez a defesa também dos genéricos, mas nós precisamos investir mais, porque nós precisamos fazer com que o complexo econômico e industrial da saúde funcione, funcione com potência, com possibilidade real de inovação de tecnologia, para reduzir a vulnerabilidade do Brasil, reduzir a dependência externa e fazer com que a indústria nacional pública e privada tenha maior peso na produção de insumos em saúde no Brasil. O deputado Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, também conta um pouco do processo de votação da lei dos genéricos. O medicamento de referência, aquele medicamento de marca, que é desenvolvido, as pesquisas pelos laboratórios, precisava de um concorrente. E o Serra, junto com os estudos do ministério e com o apoio nosso do Congresso Nacional, eu era líder do Fernando Henrique nessa época, aprovamos esta lei do genérico. Tiago de Moraes Vicente, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares, informa quais os genéricos mais vendidos hoje no país. Os principais são aqueles relacionados a doenças crônicas, muitas vezes hipertensão, colesterol, problemas que acometem o sistema nervoso central, e esses são aqueles medicamentos genéricos mais utilizados pela população. Sem deixar de esquecer, e nunca podemos deixar de mencionar, a importância do Estado brasileiro através do SUS, que desde o início da lei, há 25 anos atrás, economizou mais quase 300 bilhões de reais, que é um número relevante, já que a lei prevê que o medicamento genérico seja ao mínimo 35% mais barato que o medicamento pioneiro. Ainda segundo Tiago, hoje são 100 laboratórios fabricando genéricos no Brasil. Ele citou também propostas que foram aprovadas depois pela Câmara e que são benéficas para o setor, como a reforma tributária que deve reduzir alíquotas de medicamentos. Cauê Nascimento é diretor executivo de genéricos da EMS, empresa que ocupa a liderança no segmento de genéricos desde 2013. Ele explica porque esses remédios são, muitas vezes, bem mais baratos que os originais. O medicamento referência ou inovador, ele precisa de um período de exploração, que é protegido pela lei de patentes, para garantir que esses investimentos tenham um retorno financeiro para aquelas empresas que investiram em pesquisa. Quando a patente expira, aí outras empresas podem entrar nesse mercado e copiar essas moléculas, pulando etapas de alto custo de fabricação e pesquisa e testes de um novo produto. É por isso que o medicamento genérico, ele chega para o consumidor muito mais barato. Cauê Nascimento ressalta, porém, que o preço não tem nada a ver com a qualidade, uma vez que são feitos dois testes importantes para que os consumidores possam utilizar os genéricos com tranquilidade. Um desses testes é o de equivalência farmacêutica, que busca provar que a composição do produto é tão eficaz quanto a do medicamento de referência. O outro é o teste de bioequivalência, realizado em seres humanos, para garantir que os genéricos serão absorvidos da mesma maneira que os remédios de referência. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Câmara pode votar projeto que aumenta apenas para crimes cometidos durante o estado de calamidade pública. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão da proposta. Os recentes casos de furtos e arrombamentos em imóveis abandonados por proprietários do Rio Grande do Sul por causa das inundações fizeram com que a Câmara dos Deputados aprovasse regime de urgência para projeto que aumenta as penas para os crimes de furto e roubo cometidos durante o estado de calamidade pública. A proposta também agrava as penas para crimes de corrupção ativa e passiva praticados na mesma situação. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. A proposta altera o Código Penal para tornar a situação de emergência um agravante em todos esses casos. A pena para furto, que hoje é de 2 a 8 anos de prisão, pode dobrar se ele for cometido durante o estado de calamidade, como o que se abate hoje sobre o Rio Grande do Sul. Já a pena de roubo, que é o assalto mediante grave ameaça, hoje tem pena de 4 a 10 anos, e pode aumentar até a metade, ou seja, até 15 anos, quando o assaltante se aproveita de situação de emergência. O projeto foi apresentado por 3 deputados do PSD, Paulo Litro, do Paraná, Júnior Ferrari, do Pará e Laura Carneiro, do Rio de Janeiro. Eles acrescentaram o mesmo agravante para as penas de corrupção ativa e passiva, crimes relacionados diretamente à atuação de agentes públicos durante as tragédias. Nesse caso, as penas para esses dois crimes, que hoje são de até 8 anos de prisão, podem aumentar em um terço. Para Júnior Ferrari, é inadmissível uma pessoa se aproveitar de estado de emergência para cometer esses crimes. Isso realmente é inadmissível, em plena calamidade pública, onde as pessoas já estão sendo prejudicadas, e fica acontecendo roubo, furtos, saques, e também abrangendo a corrupção ativa e passiva. Paulo Litro justificou o agravamento das penas nesses casos como maneira de reduzir as ocorrências durante estado de calamidade pública. Nesse momento, a gente encontra, infelizmente, crimes acontecendo em municípios afetados. Então, esse projeto, ele vai aumentar a pena de crimes como furto, roubo, corrupção ativa e corrupção passiva, para a gente tentar diminuir esses crimes acontecendo em período de estado de calamidade. O regime de urgência para a proposta foi aprovado por unanimidade pelo plenário, de maneira simbólica, sem votos contrários. Para Laura Carneiro, é essencial agravar essas penas. Esse é o motivo da urgência. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul e é um absurdo. As pessoas não terem o mínimo de responsabilidade, de bom senso, de humanidade, quando se trata de uma calamidade pública. Portanto, esse é o pedido de aumento de pena para aqueles que não têm, pelo menos, vergonha na cara. Ainda não há data para votação no plenário do projeto que aumenta as penas para os crimes de furto, roubo e corrupção ativa e passiva cometidos durante estado de calamidade pública. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Se depender de proposta aprovada pela Comissão de Minas e Energia da Câmara, pode passar a ser crime prejudicar a fiscalização em barragens. Repórter João Gabriel Freitas. A Câmara dos Deputados avalia tornar crime o ato de dificultar a fiscalização de segurança em barragens. O projeto, já aprovado na Comissão de Minas e Energia, estabelece que quem atrapalhar supervisões técnicas do poder público deve cumprir pena de 1 a 3 anos de prisão, além de pagar multa. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, o Brasil possui 22.654 barragens. O país também conta com 33 órgãos para fiscalizar essas estruturas. O relator da proposta na Comissão de Minas e Energia, deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, foi favorável à proposta. O parlamentar defende que a fiscalização deve ser levada a sério para prevenir acidentes sociais e ambientais no país. Gabriel Nunes afirma que a autonomia dos agentes de fiscalização é fundamental para a eficiência das medidas de controle. Mas ele pontua que isso depende da capacidade do Estado em proteger os fiscais. Em determinadas situações, se faz necessário o exercício do poder de polícia fiscalizatório, autoridades do poder público podem realizar inspeções, aplicar sanções e adotar medidas para prevenir ou corrigir infrações e garantir o cumprimento das leis. O projeto que torna crime o ato de dificultar a fiscalização de segurança em barragens ainda será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas. Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glócio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de participação e interação em mídias digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radioarrobacamara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Fique agora com o Painel Eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira. Câmara é Notícia.